Derrumba os bonecos aí. Vamos lá, mano. A missão é derrubar 25 bonecos na custa, né? Parecia um cara full loot correndo. Era só um skavy? Não. Foi pra lá. Estranho é a forma que ele correu. É, foi ele mesmo. Tá na Disney ali, coitado. Também jogou um. Outra. Essa coisa aí, pegou. Porque a direção que eu tava ali, eu taquei a granada aqui. E ele tava aqui, eu atirei ele e ele correu pra trás. No final a gente vai ver se eu matei alguém. Algum... E o Sack. O Sack. O Sack. O Sack. O Sack. O Sack. como dupes de vermelho Vem aqui. Meu Deus. Os boss. Meu Deus. Estão tudo aqui. Estão tudo aqui. O que é isso? Granada. Tá, cara, Flesh. Granata, Flesh. Granata. Passou ali, passou ali. Sai, Flesh. Abdeni, der. Deixa eu ver. Aham. Mentira. Tira, atravessou. Tem um ali. Ah, 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 ah. Tá vindo de frente pra mim. Rosa! Tem alguém correndo aqui. Tem alguém correndo ali. Era player. Era player. Tinha um cara correndo ali. Tinha um cara correndo ali. Acho que era player. É player, player, player. Cadê o Tshkev? Não gosta. Ele vai me dar um tiro. Preciso sair da visão. Ah. Ele vai me dar um tiro. Tem player. Tem player. O player tá vindo. Ah, mano. Acho que a câmera é errada, velho. Acho que é melhor. Não sei onde ele tá. Tá ali. Tá ali. É isso aí. eu não acredito que esse maldito tipo veio de frente para mim desse jeito ele deve estar ruxando algum player de pistolinha ou de machadinha enfim tem que matar os escreve sempre muito tenso início de mapa e play travo mais jogo e aí Tá aqui. Tá bem aqui o cara. Parou de funcionar! Atenção, senhor. Me desculpe te avisar, mas o seu CEP foi cancelado com sucesso. Tu atira. Pode ser. Malandrinho. Acho que ele não morreu mais. Tá vindo ali! Não tinha granada, mano. Apertei o botão pra dar cacanada umas três ou quatro vezes, mano. Não tinha granada, mano. Só queria ter granada. Tá vindo ali. Tá vindo ali. Tá vindo ali.